Encontramos-nos cedos, 11h30, elevando nossa prece a Deus, pedindo as bênçãos e graças de Deus para nós, para nossa família. Voltamos-nos para o bom e misericordioso Deus e despedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E vamos ao Pai, Paisinho do Céu, dizia Jesus, Abba, e pedimos o mais precioso dom, ele e o Filho nos enviam, é o Espírito Santo, Espírito Divino. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige, enviai do céu, ó Espírito Divino, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E pedimos a intercessão da Mãe, que ela interceda por nós, por você, pela sua família. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Pai e Rei Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe da misericórdia, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu, todos os santos, junto a vosso dileto e amado Filho, Jesus. Jesus, nosso Senhor e Mestre, Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós nos colocamos diante da cruz do Senhor. E com ele nós dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedem, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração amoroso de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. Abençoai cada um de nós. Deus, confiamos e pedimos esta benção. Benção para nós, para a nossa família, também para o nosso trabalho e para os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus, permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Proteja você e a família. E até amanhã, domingo, mas segunda-feira, onze e meia, nós nos encontramos. Então, até segunda-feira e um final de semana abençoado para você e para a sua família. As bênçãos e as graças divinas para todos. E não esquecemos também de rezar uns pelos outros. Aqueles que faleceram, amigos, conhecidos. Aqui na Diocese, faleceu o Padre José Carlos, Paroco, Paróquia São José, Pedreira. Faleceu o Padre Raju, do Apime, Instituto Pontifício Missionário, Instituto do Dom José. Como também o Padre Toninho. Rezamos por eles e rezamos por todos vocês. E por todos aqueles outros, neste nosso Brasil e no mundo no qual nós vivemos. Por isso, até segunda-feira e um domingo abençoado para você.